Esta colisão envolveu dois veículos de passeio e um veículo de carga. O gol de Pato Branco, duas pessoas ocupavam. De acordo com o boletim da polícia, eles deixaram o local do acidente. Ainda segundo o relatório, o outro gol de Joinville e Santa Catarina tinha como condutor Altamiro João Maria Cardoso, de 60 anos, e a passageira era Roseli Verônica, de 41 anos. O caminhão Scania de Chancherê era conduzido por João Alves Simadon, de 66 anos. Os dois ocupantes do gol de Joinville sofreram ferimentos leves. Os atendimentos foram prestados pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Recebemos um pedido via 193 de uma colisão alto-alto com vítimas presas em ferragem, mas chegando aqui não se concretizou essa vítima presa. A vítima estava sim no carro, mas sem estar presa em ferragem. No local identificamos dois veículos, sendo que no veículo do gol se encontrava uma vítima que não conseguia sair por conta própria, mas foi retirada por nossa equipe. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. A batida foi por volta das 8 horas e 40 minutos da noite do sábado, na PR-280, em Pato Branco. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu o Corpo de Bombeiros de Pato Branco.